Três meses atrás, a internet entrou em polvorosa após Elon Musk anunciar que compraria a rede social Twitter. No entanto, o bilionário anunciou na última sexta-feira a desistência da compra da plataforma do Passarinho Azul. Segundo Elon Musk, a plataforma divulgou dados falsos sobre contas spam e descumpriu os termos do acordo. Entretanto, acionistas processaram Musk o acusando de tentar reduzir o valor de mercado da plataforma através de seus questionamentos. O bilionário ofereceu 44 bilhões de dólares pela plataforma. Agora, o Twitter promete entrar em uma batalha judicial com o bilionário.